Em governador Valadares, um homem de 49 anos foi preso por tráfico de drogas e prescrição de medicamentos, né? É, assim como a polícia militar, o suspeito é servidor público municipal. Na casa dele, os militares encontraram seis barras de maconha e medicamentos tarja preta, além de prontuários médicos, né? O Roberto Almas vai contar sobre isso. A gente lamenta o fato de ser funcionário público, né, Roberto? Porque muitas vezes a pessoa usa desse cargo para poder ter facilidades, né, e usa isso para o mal. Aí não dá, né, Tomás? É, Niko, uma situação lamentável, né, mas digna de punição, né? Vai ter, logicamente, que passar pelo crivo da justiça, né, Niko? A polícia recebeu informações durante a Operação Bravo Torres que em uma casa na Avenida Álvaro Siqueire, no bairro Altinópolis, um homem estaria traficando drogas. Aí eles foram poder averiguar a situação e, chegando no endereço, a PM escutou um barulho semelhante a telhas quebrando, várias telhas quebrando. Uma viatura deu a volta no quarteirão e foi pela rua de trás e lá sim conseguiu interceptar esse homem de 49 anos e prendê-lo em flagrante. Ele autorizou a entrada dos militares dentro do imóvel. A polícia pôde recolher seis barras de substâncias semelhantes à maconha, além de outras porções da mesma droga. E o que pesou muito nessa ocorrência não foi só a balança de precisão encontrada também lá no local, não. Foi uma vasta quantidade de medicamentos, inclusive o comércio, né, e o comércio restrito de alguns deles, que é tarja preta. Também alguns formulários de laudo médico, receituários médicos e também encaminhamentos. Todos segundo informações passadas pelo boletim de ocorrência da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Governador Valadares. Buscarimbos médicos também diversos foram apreendidos. Seringas descartáveis, agulhas para aplicação de insulina, além de diversos cartões do Sistema Único de Saúde, do SUS, usados por usuários variados. Então, de vários nomes, várias pessoas, vários CPRs. Então, tudo isso vai ser averiguado pela polícia. A partir de agora, entregue o caso para a polícia civil. Mas nós conversamos também com o capitão Franco Assunção, que deu outros detalhes dessa operação, Bravo Torres. Nós recebemos a denúncia anônima de que um cidadão estaria utilizando a sua residência para o tráfico de drogas. E, além disso, estaria também utilizando a sua residência para ministrar a medicação a terceiros, mesmo sem qualquer registro na classe médica ou nas classes de saúde. Nós deslocamos, então, até a residência. E, após chamarmos no imóvel, não fomos atendidos. Mas ouvimos alguns barulhos de quebra de telhado e imaginamos uma fuga pelos fundos. Então, nós mandamos a viatura cercar e conseguimos alcançar o autor que estava evadindo já pela rua de trás. Então, detido, este autor nos admitiu que, de fato, guardava drogas em sua casa. Forneceu, inclusive, a chave da residência. E nós entramos em sua casa e localizamos lá seis tabletes de maconha prensada. Além de balança de precisão, vasta quantidade de medicação tradicional, medicamentos genéricos, medicamentos, inclusive, de uso restrito, os chamados tarja preta. E o que nos chamou a atenção também foi que, na casa desse cidadão, haviam vários cartões do SUS de usuários diferentes, seis carimbos de médicos, médicos esses que existem, não são dados inventados pelo autor. Nós conferimos o CRM, existem, de fato, aqueles médicos. Receituário médico, encaminhamento médico, até formulário de laudo médico da Secretaria Municipal de Saúde de que estavam na casa desse autor, levantando a suspeita de que ele, de fato, utiliza esses documentos para falsificar essas receitas e conseguir adquirir na rede pública e revender esses medicamentos. Com relação à droga, o cidadão não quis dar informações da origem. E, diante dos fatos, então, todo esse material foi apreendido. O cidadão preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminharam à delegacia da Polícia Civil para a instauração do inquérito e posterior investigação. Portanto, Nico, a Polícia Civil agora passa a investigar se há participação de outras pessoas nesse mercado negro do sistema de saúde, porque a polícia deseja, sim, ter uma compreensão se essa pessoa agiu sozinha ou tinha participação de outras pessoas por fora, já que são carimbos médicos, então, de onde saíram esses carimbos? Com quem foram falsificados? Quem falsificou? Quem produziu também os carimbos, já que tem que ter o CRM para poder tomar serviços, ainda mais de uma classe tão respeitada que é a classe médica da nossa região, Nico? É, com certeza, né? Essas questões de mercado paralelo, mercado pirata, assim chamado, né? É, ué, não é assim que funciona, não. É, não vai responder agora lá na Justiça, né? A Prefeitura, nós temos a nota aqui, né? A Prefeitura de Valadares informa que um homem preso com medicamentos, receituários e carimbos é servidor público municipal efetivo desde 1991 e desde 2018 está lotado no Departamento de Comunicação e Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Administração. A administração esclarece que já está diligenciando as autoridades para tomar conhecimento dos fatos, né? E ressalta que é a maior interessada em elucidar o caso e tomar as medidas cabíveis. Assim que tiver acesso a mais informações dos órgãos de segurança, será aberto um procedimento, aliás, um processo, diz a nota, um processo administrativo de sindicância e a gente vai acompanhar de perto aí a nota da Prefeitura sobre esse episódio. A Prefeitura de Valadares informa que um homem preso com medicamentos,